Teste comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Já agradeço a presença dos senhores deputados, membros efetivos desta comissão, deputado professor Wendel, nosso vice-presidente, deputado Mauro Tramonte, e registrar e agradecer a presença também do nosso amigo, parceiro, vereador Tarcísio, presidente da Câmara Municipal de Pratinha, que nos honra aqui com as suas presenças. Seja sempre bem-vindo, vereador, a esta casa e, de maneira especial, também, a esta comissão de cultura, já que Pratinha também tem um grande valor e uma grande expressão cultural na nossa região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Cumprimento também sua esposa, Marielle, muito obrigado pela presença. Saudar o Aníbal Macedo, sempre presente nas questões da cultura em Minas Gerais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 174, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com a paróquia de São Francisco de Paula, pela festa jubilar de comemoração aos 270 anos de criação da paróquia. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento 180, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com a Bombeiro Instrumental Orquestra Show, Bios, pela ilustre e agradável apresentação que muito abrilhantou a reunião especial em homenagem aos 90 anos de José Aparecido de Oliveira, ocorrido em 21 de 2 de 2019. Este requerimento de autoria do deputado Raul Belém. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento de número 181, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com o Conservatório Estadual de Música e Artes Raul Belém, por seus 34 anos contribuindo com a valorização da arte, cultura e música, no município de Araguari. Também de autoria do deputado Raul Belém. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento 199, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado votos e congratulações com o pastor Ivo Pereira Silva, pela passagem do seu 57º aniversário. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, temos aqui o requerimento de autoria do nosso amigo, parceiro deputado Duarte Bergir, do PSD, com o seguinte teor. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 18, do regimento eterno, que seja realizado a audiência pública de convidados para debater a situação da Casa de Juscelino e as medidas necessárias para a continuidade de suas atividades. Sala das Comissões, em 28 de fevereiro de 2019, deputado Duarte Bechi, presidente da Comissão de Redação, ao qual nós agradecemos aqui pela presença. E eu consulto o deputado, se ele queira fazer aqui o encaminhamento desse requerimento antes de sua votação. Ok, senhor presidente, senhores deputados, é um momento muito importante que a Casa de JK atravessa. Ou seja, o Estado está temporariamente impedido, segundo o relato do dirigente, de repassar recursos para a Casa de JK, porque o que pega, segundo as informações, é que a Casa não fez uma prestação de contas antiga. Tem uma situação aí que diz respeito à prestação de contas. O que é mais importante, e acho que é de responsabilidade de todos nós, pela grandeza do objeto, é criar, na Assembleia, um ambiente de debate sobre o tema, a Casa de JK, ela não pode permanecer fechada. Há uma ideia de se fazer parcerias com a iniciativa privada para que ela volte a funcionar. Mas eu acho, sobretudo, além de buscar parceria privada, o Estado não pode abrir mão de ser partícipe dessa situação. A grandeza da iniciativa, a Casa de JK, é visitada por gente que vem do exterior, e Diamantina precisa muito que essa Casa volte a funcionar para que ela possa representar uma boa parte da história de Minas Gerais e de Diamantina. Conosco, nesse sentido, o ex-deputado que também esteve conosco aqui, Luiz, esposo da Elbe, está também nessa empreitada, e ele veio ao nosso encontro. Eu tenho hoje no gabinete um funcionário que é de Diamantina, é da região, trabalhava com o amigo deputado Ivair Nogueira, o Donizete, é da região, e nós estamos, então, muito próximos desse debate, muito próximos porque estamos relacionando com pessoas de Diamantina, da região, e estão pedindo que nós façamos, então, esse debate na Comissão de Cultura sobre o que nós vamos ajudar a Casa de JK para ela voltar a funcionar. O Estado seja parceiro, que a Secretaria de Cultura esteja presente nesse momento, que a gente possa trazer aqui a iniciativa privada, traz as empresas aí do segmento, e, quem sabe, nessa audiência, saímos daqui com uma providência definida e que a Casa JK possa voltar a funcionar. Nada melhor do que o âmbito dessa comissão, e V. Exª, no mandato passado, fez um trabalho extraordinário no desenvolvimento da cultura, e trago aqui, portanto, esse nosso sentimento, essa nossa proposta, e pediria ao presidente, se assim pudesse, estabelecer a data de 24 de abril, se puder, a gente já envolveria a iniciativa privada, as pessoas de Diamantina viriam para cá, para a gente poder fazer esse debate, nessa data, havendo possibilidade, na comissão. Agradeço, presidente. Agradeço ao deputado do Asperti, autor do requerimento, que fez aqui a defesa do seu requerimento, com muita propriedade, e também aí atendendo um clamor, não só de Diamantina, mas também do ex-deputado Luiz Henrique, que também esteve conosco nessa casa. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado, e já solicito a nossa consultoria para reservar esta data, para que, posteriormente, nós possamos confirmar com o deputado do Asperti. Requerimento 597, barra 2019, da deputada Ione Pinheiro, com o seguinte teor, a deputada que subscreve e reclama a excelência nos termos regimentais, seja enviado ao CONEP, Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais, pedindo informações sobre o estudo de instauração de processo de tombamento da capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis, conforme solicitado pela Secretaria de Estado e Cultura, através do ofício 697, barra 2018. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Neste momento, temos aqui também dois requerimentos, o requerimento de número 558, barra 2019, e o requerimento, requerimento também de autoria do deputado Mauro Tramonte, membro efetivo desta comissão, os quais eu passo para o deputado para que ele possa fazer a leitura. Por gentileza, deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é o seguinte, esse requerimento aqui na comissão é para pedir aí ao deputado que este subscreve, requer nos termos o artigo 100, no regimento interno, seja então agendada a reunião com convidados para entregar aí o voto de congratulações à banda de São Sebastião de Brumadinho. Já foi aprovado, não é? Essa banda de São Sebastião de Brumadinho muito contribuiu para amenizar o sofrimento lá daquelas famílias, inclusive também dos voluntários que lá se encontram, que se encontravam. Então, essa banda aqui de São Sebastião de Brumadinho precisa ser reconhecida. E esse é o requerimento, é o primeiro. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Continua a palavra com o deputado Mauro Tramonte. Presidente, é o deputado aqui que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado pedido de providências para que, ao longo do ano, sejam mantidas medidas, atividades culturais destinadas às crianças e adolescentes de Brumadinho também. Então, a justificativa é que, no início do mês de fevereiro, o governo do Estado ofereceu uma série de atividades recreativas, esportivas, culturais e artísticas, voltadas para as crianças, familiares e vítimas do rompimento da barragem B1 da Mina do Feijão. Muito bem. A iniciativa contou com a parceria do SESC, Minas Tênis Clube, Federação Mineira de Vôlei e Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais e atendeu centenas de crianças. O objetivo desse requerimento, senhor presidente, é reconhecer a necessidade de manutenção dessas oficinas culturais e artísticas realizadas pelo governo do Estado e suas parcerias em prós das crianças e adolescentes do município de Brumadinho. O que acontece? As atividades, elas não podem somente, senhor presidente, começar e, quando está no auge do sofrimento, elas acontecem. Nós temos muitas atividades esportivas e culturais acontecendo. De repente, as coisas começam a esfriar e as coisas param, diminuem quando não param. Então, acho que nós temos que fazer esse requerimento aqui para a comissão para que continue essas atividades aí culturais e esportivas para essas crianças e adolescentes que lá estão, porque não pode só continuar, acontecer somente quando as coisas acontecem. Por exemplo, rompeu, uma semana depois, dez dias, quinze dias, um monte de atividades. Passa um, dois, três meses, a coisa começa a esfriar e essas atividades vão diminuindo. Isso é para que não diminua e nem acabe essas atividades que estão sendo feitas aos jovens, mas aí as crianças e adolescentes, porque isso também ajuda psicologicamente as crianças que estão sofrendo muito, que perderam coleguinhas, perderam pais, perderam amiguinhos, vizinhos e tudo mais. Esse é o teor do nosso requerimento, senhor presidente. Cumprimento o deputado Mauro Tramonte pela iniciativa. Eu acho que o trauma que, com certeza, assola toda a população de Brumadinho não é tão diferente, principalmente com relação às crianças. Então, uma atividade voltada à cultura, ao esporte, incentivo à educação, a inserção dessas crianças é extremamente importante. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que a própria ministra, como se encontram, aprovado. Obrigado, senhor presidente, pela sensibilidade. Esse requerimento aqui, senhor presidente, o deputado que subscreve, eu, requer a vossa excelência, nos termos de artigo 103 também, do regimento interno, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura, pedido de providências para que promova políticas públicas que visam aí a proteção dos patrimônios históricos, artísticos e culturais do Estado. A justificativa, senhor presidente, essa semana a Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, ela foi atingida por um incêndio durante a madrugada. Por meio de nota, a arquidiocese de Mariana afirmou que as causas estão sendo analisadas e cobrou mais medidas de segurança dos imóveis históricos, destacando que o fato que lamentamos profundamente torna-se um alerta e mostra a necessidade de se envidar esforços ainda maiores no caráter preventivo, mobilizando os poderes públicos, os órgãos de prevenção histórica e artística e igrejas, para uma maior seguridade e preservação do precioso acervo histórico, artístico, cultural e religioso, que, como legado, nos é confiado a partir dessa cidade patrimônio cultural da humanidade, que todos sabem disso, que é o patrimônio cultural da humanidade. Ainda, senhor presidente, diante disso, é necessário que sejam promovidas políticas públicas para a proteção dos diversos patrimônios artísticos e culturais do nosso Estado, sob pena de acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que o Museu de Relevância Internacional foi encontrado em cinzas pela omissão de políticas públicas, ou seja, políticas dessa natureza, que nós possamos dar aos nossos próprios patrimônios históricos uma proteção maior. Vamos pegar aqui essa igreja, que quase pegou fogo lá, a igreja tem centenas de anos, quase pega fogo e acaba tudo justamente porque nós não temos a proteção devida e a prevenção. É isso que a gente tem que pensar. Prevenir é melhor do que remediar. Presidente, obrigado. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram aprovados. Neste momento, passo a palavra ao vice-presidente dessa comissão, professor Wendel, para a apresentação de matéria de sua autoria. Muito bem, presidente, quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar também o deputado Mauro Tramonte, membro dessa comissão. Este requerimento é o de número 494, de minha autoria. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do R.I., seja realizada audiência pública para debater os riscos de dano ao conjunto arquitetônico e paisagístico do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, com a retomada da mineração na Serra da Piedade. Recentemente, nós tivemos uma outra atrocidade no nosso estado de Minas Gerais, que foi aprovação pelo conselho específico, um conselho que tem dentro da Secretaria de Meio Ambiente, um conselho que, em sua maioria, aprovou a retomada da mineração na Serra da Piedade. Lembrando que a Serra da Piedade hoje é um conjunto arquitetônico, paisagístico, que é referência mundial. É onde está lá o nosso santuário, que é outra referência, onde recebe milhões de visitantes ao longo do ano. Vamos ter lá a implementação do bonde, que fará o translado do início do santuário até... do início da montanha até o santuário. Então, esse requerimento, ele quer debater os danos que essa retomada da mineração irá causar, deputado Mauro Tramonte, presidente, a esse conjunto arquitetônico e paisagístico. Então, aqui, na lista de convidados, nós convidamos a IFAM, IEFA, todos os órgãos federais, estaduais, para que a gente possa realmente avaliar, com muito critério, essa retomada da mineração. Porque aquilo ali é um ícone para milhões de mineiros. Milhões de mineiros frequentam o santuário. A gente sabe que hoje nós temos lá o santuário, que é, vamos dizer, a base da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, que é composta de vários municípios. Recentemente, o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmô, fez um apelo na rede catedral, nos veículos de comunicação da Igreja Católica, para que todos os católicos e cristãos, porque lá não frequentam só católicos, fique bem claro isso. Nós temos os irmãos evangélicos, várias denominações, várias pessoas vão frequentar, porque lá é um conjunto que não é só do segmento católico. Então, ele fez um apelo a todos os cristãos de bem do nosso estado de Minas Gerais, que possam fazer algo para mudar essa autorização. Então, aqui, como deputado nessa casa, como um bom cristão, eu tenho o dever de estar à frente dessa ação, dessa audiência pública, e peço aqui aos pares que possam participar conosco dessa audiência, para que a gente possa realmente, enquanto deputado, enquanto Assembleia Legislativa, buscar dos órgãos competentes uma nova solução, porque o que está acontecendo ali, aquela extração, ela está realmente prejudicando o nosso ícone de Minas Gerais, que é a Serra da Piedade. Então, nós precisamos somar forças, deputados, presidente, Mauro Tramonte, para que a gente possa buscar uma solução, porque o que aconteceu ali tem a discordância de milhares de mineiros que não querem ver o seu símbolo religioso, seu símbolo arquitetônico, não querem ver a Serra da Piedade sendo degredada pela extração da mineração a qualquer custo. Então, conto aí com a aprovação desse requerimento. Peço, devido à urgência, presidente, dessa pauta, quero aqui destacar que hoje eu presido aqui a Frente Parlamentar em defesa dos atingidos pela barragem, cujo nosso grande deputado, Mauro Tramonte, pessoa que eu admiro e sei da sua competência, da sua história, também faz parte. Então, nós, enquanto Frente Parlamentar, estaremos presentes aqui, vou convidar como presidente dessa frente, vou convidar todos os deputados, Mauro Tramonte já é membro dessa comissão, mas vou convidar os outros quatro deputados, deputado Betinho, Alberto Pinto Coelho, deputado Raul Belém, deputado Gustavo Mitri, para estarem aqui presentes também na quarta-feira. E eu faço um apelo que essa audiência, presidente, possa ser na próxima reunião da nossa comissão, que eu já constei a assessoria, está livre às 16 horas, então, na próxima quarta, às 16 horas, que nós vamos convocar todos os fiéis da Igreja Católica, todos os fiéis aí das igrejas evangélicas, para que a gente possa estar aqui, porque isso não é de uma religião, isso é de um povo de Minas Gerais, para que a gente possa estar aqui na quarta-feira e, de fato, fazer algo para mudar essa história devassa que está acontecendo lá, que é a retomada dessa mineração, que tinha sido paralisada exatamente pelos danos, deputado Mauro Tramonte, presidente, deputado Bosco, pelos danos que já vinha causando ao nosso patrimônio da Serra da Piedade e, mesmo assim, o Conselho teve a capacidade de aprovar a continuidade dessa extração. A extração, ela tem que acontecer, mas em locais seguros. E vale ressaltar, deputado Mauro Tramonte, que hoje teremos a primeira audiência da Comissão de Meio Ambiente solicitada pela Frente Parlamentar em defesa dos atingidos pela enchente, que vossa excelência, com muito orgulho, faz parte dessa frente. Nós hoje estaremos em Nova Lima com mais de 15 autoridades, dentre elas o secretário de Meio Ambiente, que estará hoje, o representante direto do presidente da Vale, para dar uma resposta para aquelas 100 famílias que foram retiradas lá de Macacos, que é outro patrimônio artístico e histórico, que foram retiradas até hoje, deputado Mauro Tramonte, o senhor acompanha de perto, aí já levou esse caso lá para o seu programa de televisão, e até hoje estão hospedadas em hotéis. Então, hoje estaremos lá e quarta-feira, com a aprovação da vossa excelência, presidente, tenho certeza que irá aprovar devido à relevância, quarta-feira estaremos aqui debatendo mais esse assunto importante. Muito bem, deputado, professor Wendel, e lembrando bem que o Santuário da Basílica de Nossa Senhora da Piedade é tombado como bem cultural de Minas Gerais. Então, patrimônio cultural tombado, reconhecido e que precisa que realmente todos esses cuidados sejam tomados e na hora certa, no momento certo, que é agora, para que não venha colocar em risco mais esse patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado e já fica, desde já, agendada a esta audiência pública para acontecer na próxima quarta-feira, subsequente à reunião ordinária desta comissão. Passo a palavra, neste momento, ao vice-presidente e professor Wendel, para que eu possa aqui apresentar o requerimento de nossa autoria. Com a palavra, o presidente desta comissão, o deputado Bosco, para apresentar os requerimentos de sua autoria. Deputado, o que subscreve requer nos termos regimentais, baseado no artigo 100, para o quinto do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a situação do vapor Benjamin Guimarães, única embarcação, tipo ainda, em operação no mundo, e que, apesar de ser tombado pelo órgão de patrimônio estadual, encontra-se em risco de deterioração. O vapor Benjamin Guimarães foi construído em 1913, no Mississippi, nos Estados Unidos. Navegou no rio Mississippi, no rio Amazonas, e foi adquirido pela CIA de navegação do São Francisco, na década 20. Possui pouco mais de 43 metros de comprimento e quase 8 de largura, com a capacidade de transportar até 140 pessoas. Até há pouco tempo, transportava turistas pelo rio São Francisco, a partir de Pirapora. e é o único vapor ainda em navegação em todo o mundo. Portanto, o vapor Benjamin Guimarães é, sem dúvida alguma, um patrimônio histórico extremamente importante para Minas, para o Brasil, e, atendendo uma solicitação da população de Pirapora, de Minas Gerais, através do nosso amigo Aníbal, que aqui se encontra, nós estamos apresentando, então, essa solicitação para que nós possamos promover aqui uma audiência pública e conclamar todos os segmentos para que estejam participando conosco desta audiência, para que nós possamos fazer com que esse patrimônio possa ser mantido, e, sobretudo, em operação, valorizando a história e trazendo aí o conhecimento deste meio de navegação tão importante, centenário, para as gerações futuras. Então, este é o requerimento que nós temos a apresentar. Muito bem. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. No caso, aprovado o requerimento. Vou devolver, então, a presidência ao deputado Bosco. Agradeço ao vice-presidente e indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não havendo mais matéria a ser apresentada neste momento e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público aqui presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata. Obrigado. 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 Obrigado.